Na hora de comprar sua máscara de mergulho, você leva em consideração a sua cor e o modelo? Será que isso é suficiente para você escolher um produto bom e certo para você? Bom, se esse assunto te interessa, continua assistindo esse vídeo que eu vou contar para vocês algumas dicas de como escolher sua máscara de mergulho. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como escolher a máscara de mergulho e evitar que vocês tenham dor de cabeça no futuro. Quem nunca aí foi em alguma loja e comprou algum produto só pela beleza? Pois é, com as máscaras de mergulho acontece a mesma coisa. Tem muitas cores, vários modelos que acabam disfarçando outros pontos importantes que a gente tem que levar em consideração na hora de a gente escolher a nossa máscara. Você tem que levar três coisas em consideração. A vedação, o conforto e o design. Afinal de contas, é a máscara que vai sair nas suas fotos na hora do mergulho, né? Primeira dica, teste de vedação. Então, como que você vai fazer esse teste? Você vai chegar na loja, vai colocar a máscara no rosto sem passar essa tira por trás da cabeça. Vai inspirar o ar e vai fazer ela colar na sua cara, tipo uma ventosa mesmo. E aí você vai esperar uns minutinhos e vai começar a observar se ela está desprendendo do seu rosto. Se ela estiver desprendendo do seu rosto é porque está entrando ar. Se entrar ar, vai entrar água lá durante o seu mergulho. Então ela não é muito boa pra você. Então eu vou fazer o teste aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui, vou expirar o ar. Ó, observe que ela já está soltando da minha cara. Essa máscara não é boa, então eu vou descartá-la. Não é boa pra você, tá? Vou pegar uma outra máscara aqui, que é a que eu uso hoje atualmente. Vou colocar. Vou expirar o ar. Ó, colou beiro meu rosto. Do que eu consegui não dei falar direito. Vou colocar de jeito nenhum. Então essa é uma máscara boa pra você. Segunda dica, conforto. Como que você vai fazer o teste de conforto? Você vai pegar aquelas máscaras que vedaram bem na sua cara. Vai passar a alça por trás da cabeça. E vai observar se ela está pegando em alguma região do seu rosto. Está incomodando aqui a parte do nariz, a região dos olhos. Porque se ela incomodar um pouquinho, que seja. Porque ali na hora você vai ficar experimentando ela por um ou dois minutos. Mas imagina num mergulho de 40, 50, até uma hora. Aquele pequeno incômodo, depois de uma hora, vai virar um inferno. E pode acabar com o seu mergulho. Então coloca a sua máscara, passa a alça por trás. Caixa ela direitinho, vê se não está nada dobrado. Coloca ela bem aqui. Sente um pouquinho. Vê se não está pegando aqui na região do nariz. Na boca, tá gente? Porque aqui, ó, você vai colocar o regulador. Essa parte aqui vai saltar um pouquinho. Então, se já estiver pegando, imagina com o regulador na boca aí, depois de uma hora. Então dá uma observada aqui, ó. Na lateral. Se ela estiver muito perto do cabelo, é porque a máscara está grande pra você, tá gente? Se estiver muito colada aqui com a cabeça, está grande. Se estiver muito perto aqui dos olhos, é porque está pequena. Então vai te incomodar. Você já vai perceber. E aqui em cima também, ó. Não pode pegar em nenhuma parte. Tem que ficar como se você não tivesse com a máscara. Ok? Terceira dica. Design. Essa é a terceira e última dica porque o design, afinal, você vai mergulhar. E a máscara que vai estar aparecendo ali nas suas fotos. E você não quer ficar feio na foto, né? Então você vai escolher ali um design que você goste, que seja adequado ao seu rosto. Existem vários tipos de máscara. Aqui eu tenho dois tipos diferentes. Essa daqui é a que eu uso. Ela é branca. Material bem molinho. Essa daqui é uma outra azul. Parecidas, né? Tem gente que gosta de máscara que veda mais, não deixa a luz passar. Que são essas com material escuro. Essa minha é transparente, então entra mais claridade. E eu particularmente gosto mais porque na hora de tirar fotos, deixa o meu rosto bem visível. Tem também vários tamanhos. Então tem algumas que a lente é única, não tem essa divisória no meio. Tem essa que tem divisória no meio. Tem umas que são mais pequenininhas, tem umas que são maiores. Então vai depender muito do tamanho do seu rosto. Varia de gosto pra gosto. Design não falta no mercado. Mas você tem que sim levar em consideração as duas dicas anteriores antes de escolher o design, tá? Essa é a parte mais importante na hora de escolher sua máscara. Então só concluindo aqui, dei três dicas pra vocês. Vedação, o conforto e o design. Levando em consideração essas três dicas, eu garanto que vocês vão escolher a melhor máscara pra vocês. Na hora de escolher sua máscara, pensa direitinho se vale a pena fazer uma economia. Porque às vezes compensa você gastar um pouco a mais e ter um produto que vai durar a vida inteira do que fazer aí uma economia. Depois você vai ter que comprar outro produto e aí vai sair mais caro. Entendeu? Vou deixar no link aqui embaixo a marca da minha máscara, que eu uso e gosto muito. E vou deixar também o link da máscara que o Fernando usa pra vocês fazerem uma comparação. São máscaras excelentes. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí pra mim. E não se esquece de se inscrever no canal também pra continuar acompanhando as dicas de mergulho. É isso. Até o próximo vídeo. Let's scuba! Let's scuba!